Mauro, bota água do café aqui no fogo homi que eu vou aqui no mato viu já, bota aí. O que homi? Bota água do café no fogo. Ei Jorge, você é muito preguiçoso homi, tudo é eu, tudo é eu homi. Fica aqui bebê. Fica aí. Cadê a vasilha? Os cavazinhos de café homi. Cachaça que é bom eles não compram para mim. Para eu comprar minha cachaça eu tenho que trabalhar. Aí eu já acho um absurdo. Ficar trabalhando para comprar minha cachaça. Era para me dar. Absurdo um negócio desse homi. Oh meu Deus do céu, jorei! Jorei! Ei, 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 ei. Eita doido, rapaz, paga o fogo homi. Você mandou botar água no fogo? Minha nossa senhora. Eu mandei para você botar água no fogo, mas era para fazer o café. Homem de Deus, era para apagar o fogo não. Você disse que era para botar água no fogo. Não, agora está aí. Nem tomei o café nem nada. Quem quer faz, quem não quer manda. Você quer ser. Jorei! Não quero conversar com você não. Você... Isso não é bom viu. Tchau!